Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês o mais recente gameplay do Far Cry Primal. Eu já trouxe ele aqui, só que ele estava legendado em inglês, agora ele está legendado em português. Parabéns pra Ubisoft do Brasil que teve esse trabalho, essa atenção com os jogadores brasileiros, porque são muitas informações interessantes que são dadas ao longo do vídeo pelos dois diretores criativos do game. Confere o vídeo lembrando que o game chega no ano que vem pra PC, Xbox One e Playstation 4. Até mais, valeu e tchau! Eu sou o Diretor do Far Cry Primal e estou aqui hoje com o Max. Olá, eu sou o Diretor do Ubisoft Toronto. Estamos trabalhando em partnership com o Ubisoft Montreal no Far Cry Primal. E hoje, estamos mostrando algumas das novas features que estamos construindo para o jogo. Então, o que vimos no começo do vídeo, é que, antes do jogo, Oul, é o Udam Warchief, e com a sua família, eles atacam a sua cidade. E então, estamos tentando fazer o caminho para a sua casa, para retaliar. E é a oportunidade de começar a explorar o mundo majestoso de Oroz. O Stone Age é um momento em que o homem não estava no topo da cadeia de alimentação. E, basicamente, nosso herói, Takhar, terá de fazer o caminho do baixo até o topo da cadeia de alimentação. E, basicamente, aqui está o Mammoth, não acho que estamos prontos para o Mammoth, ainda não estamos prontos para o Mammoth. Não, estamos prontos para o Mammoth, ainda não estamos prontos para o Mammoth, mas há algumas formas que podemos melhorar essa situação. Se você vê, há mortos na terra, isso significa que há um predatório próximo. E, antes do jogo, os predatórios eram apenas perigados. Essa vez, eles são ainda mais sabados, mas, já que o Takhar é o Beastmaster, ele pode também usá-lo como uma oportunidade. Então, ele pode atender todos os predatórios dos predatórios de Oroz. Então, temos um wolf em frente de nós, vamos tentar atendê-lo. E, então... Oh... Então, vamos colocar a baita na terra, vamos calma-lo. E, então, vamos atendê-lo. E, aí, vamos lá. Então, legal. Então, agora temos um beast, um direwolf, é um incrível. Um grande, um dos e uma das maneiras que podemos usar ele no mundo de Oroz é a verdadeira hunting. A hunting é uma parte importante da sua experiência em Oroz, e é uma boa maneira de conseguir recursos que precisamos para o seu upgrade. E, então, envia-se seu beast, é super fácil, você só pointe. Send your beast over to Racknell. Não, não. Não, não. Isso é aberto, meu amigo. Sim. Tudo está sistêmico. Mas vamos encontrar outra peça. Algo grande aqui. A yak. A yak é uma grande peça, mas essas pelas são velas. Eles são muito grandes. Então ele começa a pesquisar. Ele está pegando na cabeça. Ele está pegando no final. Ele está pegando a cabeça. Ele está pegando o teto. Bom, cara. Perfeito. Time para a recompensa? Você pode pôr seus inimigos. Isso é também uma forma de curá-lo. Nós apenas vamos a guardar o yak. É a oportunidade de conseguir recursos. Isso nos permitirá nos aplicar. Então vamos ver o que podemos aplicar. Tem muitas formas de hunting, Colocar trações, colocar trações na terra, também é outra forma de hunting no primor. Porque nós já matamos um yak, o carcás pode atrair os predatores da área. Eu acho que há um dole que vem, exatamente. Então, nós vamos colocar a tração na terra, e esperar para o dole chegar. Então, é uma ótima oportunidade de conseguir recursos. Tem muitas formas de hunting diferentes animais no jogo. E quando você consegue conseguir os recursos difíceis, você pode aumentar muitos aspectos do jogo. Tem armas, bagas, etc. Então, tem um enluxo para você. Aqui, nós podemos olhar o mapa do Oros. O mundo é muito grande. E é fechado por um fog de guerra, então você tem que viajar o mundo para fechá-lo. Não há mais rádio, por causa da Stone Age. Mas o que você vê aqui é um bombeiro. Bombeiros são usados para viajar todos os mundos do Oros. E é também um lugar onde você pode acessá-lo. Então, vamos lá e acessá-lo para nós mesmos. Oh, o wolf está growlindo. Então, todos os animais têm habilidades, e o wolf está growlindo para alertar você dos inimigos. Você pode usar uma das outras ferramentas do Beastmaster para reconhecer o ambiente. e o que você pode acessá-lo para ver se você tem um bombeiro. Então, o que você pode acessá-lo para viajar, para ver a área, para ter uma boa visão de tactical. Agora, nós marcamos três inimigos. Então, esse, o que é o orangelo, é capaz de acessá-lo para acessá-lo. Então, é uma boa ideia de acessá-lo para acessá-lo. E então, vamos chamar outro dos animais, que é o jaguar, que é muito bom para acessá-lo. Sim, exatamente. O que é divertido com o jaguar, é que se você acessá-lo, ele também vai acessá-lo. E ele vai acessá-lo, e não vai acessá-lo, não vai acessá-lo, não vai acessá-lo, não vai acessá-lo. Então, vamos pegar o primeiro cara. Headshot. Aqui, você vê que, as longas nós acessá-lo, e o jaguar está acessá-lo, é completamente indetetível, e podemos acessá-lo para acessá-lo. Oh, foi um bom headshot. Isso é exatamente o que eu amo fazer quando eu play a game, enviá-lo para o primeiro target, e pegar o segundo-o, e depois, então, a double take-down. E agora, nós podemos acessá-lo com a Fire Roll. Isso é muito legal, porque isso nos dá um importante ponto de vista em mundo, onde podemos viajar fast-vá-lo, para nos conquistar a world de Oros, e ter mais 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 de mais tempo quando nós viajarmos. Mas há muitas outras formas que podemos viajar a world de Oros. Como o Beastmaster, você pode ser um ouro, você pode dar ordem a uma bea, como os jovens. Mas você pode também rodar um grande array de animais, como os jovens. Mas você também tem outros beaços que você pode rodar, e isso dá-lhe muito mais fácil quando você viajar o mundo, e você pode mover muito mais rápido, mas também usá-lo como arma, que é uma boa oportunidade. Então, você pode ver a água verde, que é uma das armas de Oudam. e o rino decidiu fugir. E o rino decidiu fugir. Então, aqui, nós vemos o Glacier de Oros, em trás. Vamos lá, vamos lá, para o outpost, onde vamos encontrar mais resistência, e vamos chamar um Sabertooth. O que é um bom feeling. Eu amo fazer isso. O Sabertooth é um dos mais mortos do mundo do jogo, e quando você tem um at seu lado, você tem um muito poder. Então, nós chegamos ao outpost que nós esperamos atacar, e a melhor forma de acção, é a melhor forma de acção, a forma de summoner um Owl e reconhecer o área. Exatamente, e quando voando com o Owl, os diferentes icons dizem os tipos de inimigos que nós vamos enfrentar. Tem muitas coisas que podemos fazer com o Owl. Não é só um recurso. Nós podemos ainda dar ordens para o Beasts, então nós podemos comandar ele daqui. Mas nós podemos também drop diferentes tipos de bombas. Vamos fazer isso. Vamos sete esse outpost com algumas bombas de bombas. Aqui nós vamos. E nós podemos também usá-lo para atacar os inimigos, para derrotar os inimigos. E isso, claro, é alerta muito. Então, eles estão procurando para nós, mas é hora de assaltar. A Ghost aqui, Spirit of the Head, Send a Saber Tooth. Oh! A Jump Attack. Eu amo essa. É super cool. E a Takedown. E então, throw a Shard para matar outro cara. A Double Bow. A Double Bow. Ah! Reinforcimentos. Não é bom. Então, é muito mais assaltado. Então, eu vou fazer um dos maiores de grandes adversários. O Cave Bear, que é um muito resistente, que você digamos para para ir com os inimigos. Summoning some bees. Que é outra coisa de um dos Toys do Beastmaster. Você pode despachar os inimigos com os inimigos. Oh, é um inimigo? Sim, perfeito. Teste de cima. A bear está feliz. Tem que ir. Sim, foi só um pouco de gostei do incrível Stone Age open world full of surprises and danger that we've got waiting for you. Thank you very much, JC. Thank you, Max. See you soon.